Investidor em Foco de hoje tem PIB, forma tributária, balanços de empresas e muito mais. Vem que a gente tá só começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio em que a gente fala de cenário econômico, de mercado financeiro. Hoje com o Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio. Ítalo, como está você? Fazia tempo que não aparecia por aqui, hein? Olá, Renata, tudo bem? Também dá um bom dia, boa tarde a todos que estamos escutando. Sim, eu tenho sido uma figurinha meio sumida aqui do Investidor em Foco, mas que bom que eu tô voltando hoje aqui pra falar um pouquinho com vocês. Ah, é sempre bacana quando você vem e com notícias quentinhas desse início de semana. Vamos começar falando da China, porque a expectativa era de 7,3%, mas a realidade é que a economia chinesa cresceu apenas 6,3% no segundo trimestre do ano. O desempenho frustrou mercados e fez crescer a preocupação em relação à recuperação da China como uma grande potência mundial. O que tem travado, Ítalo, essa recuperação que a gente vem torcendo e acompanhando desde que a pandemia deixou o solo chinês e se esperava que a China fosse ter um ritmo de recuperação, ela veio numa velocidade alta, começou a cair, travou e dali não saiu mais, hein? Beleza, realmente notícia fresquinha do dia. O PIB da China, ele cresceu no trimestre contra trimestre, ele cresceu 0,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Isso é bem abaixo das expectativas quando a gente olha principalmente o primeiro trimestre contra o quarto, onde esse crescimento foi de 2,2%. Na comparação anual, então, o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do primeiro do ano passado, o PIB chinês, como você mencionou, ele cresceu 6,3% bem abaixo do esperado. Até para a gente também projetar um pouco e dizer para onde a economia chinesa está crescendo, se ela continuar no ritmo atual, quando a gente viu nesse segundo trimestre, nessa primeira metade do ano, o PIB chinês vai ficar abaixo da meta do governo de 5% para o ano de 2023. Embora vale citar aqui, Renata, que os dados específicos de junho, eles não foram tão ruins. Eles mostraram que a economia chinesa pode não estar desacelerando tão forte quanto mostraram os números de abril e maio, mas no consolidado do trimestre como um todo, como a gente mencionou, os números bem abaixo do esperado. O que a gente espera dos próximos passos aqui, principalmente do governo chinês? Nossa expectativa é que as autoridades chinesas vão monitorar bem de perto a evolução da economia e é bem provável que eles fornecerão novos estímulos à economia chinesa se a desaceleração voltar a se acentuar ou se perpetuar por mais tempo ao longo do ano. Mas, respondendo a sua pergunta, o que tem travado o PIB da China? Os resultados, eles de forma geral, fornecem uma avaliação de que a recuperação econômica chinesa pós-Covid vem sendo bem tímida e desacelerando. Assim que a gente teve a reabertura da economia chinesa pós período todo de lockdown e a gente sabe que a política de tolerância zero da China foi bem forte, a gente teve realmente um avanço significativo da economia chinesa, mas a gente está vendo que esse avanço foi a coin do esperado pelo mercado. Além disso, acho que outra coisa que também pega um pouco a China foi principalmente a questão envolvendo o mercado imobiliário da China. A gente teve a crise envolvendo a empresa Evergrande no ano passado e isso de alguma forma também se reverbera no médio e longo prazo também para o crescimento chinês. Então, principalmente é o processo de reabertura trazendo um crescimento menos acelerado que a gente esperava, o governo chinês provavelmente vai trazer novos estímulos à economia e ainda a questão imobiliária de alguma forma também trava um pouco o crescimento da China. Boa, agora vamos continuar falando desse assunto, Ítalo, porque aqui no Brasil a economia recuou 2% em maio, segundo o IBCBR, que é a prévia do PIB e foi divulgado nessa segunda-feira. Só que a expectativa era de queda, mas não uma queda tão acentuada. Essa acabou se tornando a maior queda do indicador desde março de 2021, mas um motivo de frustração para o mercado financeiro, principalmente local, já que a gente já teve a frustração do início da semana a partir da queda dos resultados da China que você acabou de mencionar, né, Ítalo? Sim. Aqui foi um indicador, o IBCBR, ele é considerado como uma prévia do PIB, ele é divulgado pelo Banco Central. O indicador surpreendeu muitos economistas e operadoras do mercado, pois ele veio, como você mencionou, muito abaixo das medianas das projeções do mercado. O mercado estava esperando alguma coisa perto da estabilidade, um 0 a 0, uma leve queda de 0,10%, mas como você mencionou, o resultado foi de queda de 2%, isso chamou a atenção de muitos investidores. Vale citar aqui que o indicador ainda acumula uma alta de 3,61% em 2023 até maio, bem forte, mas a gente está vendo agora já uma possível tendência de desaceleração, então principalmente o indicador de junho vai ser bem importante para a gente entender o que aconteceu. Eu acho que aqui um ponto importante sobre o IBCBR é que a tendência é que ele possa sim levar uma forte revisão de projeções do PIB de diversas casas de análise, a gente sabe que o mercado ali, indicado pelo próprio boletim Focus, tem semana a semana dado uma tendência de aumento para as expectativas do PIB no Brasil em 2023, o próprio Ministério da Fazenda indicou uma projeção de crescimento de PIB maior, o próprio Banco Central, então essa divulgação do IBCBR, ela veio como jogar um pouco de água no chope do mercado, porque realmente veio bem abaixo do esperado e a tendência pode ser uma revisão para baixo do crescimento do PIB de 2023. E se houver essa revisão, Italo, a gente espera entender e ter conhecimento disso nos próximos meses, agora julho mesmo, agosto? Aqui eu acho que é, assim, como o indicador foi divulgado hoje, é um indicador que ele não tem uma abertura muito ali ainda sobre como foi o desempenho em relação aos grupos de atividades econômicas, o mercado vai entender um pouco melhor de onde veio essa queda, quais foram os principais pontos e eu acho que a principal questão não é apenas, como você mencionou, não é apenas o indicador de junho, de maio, perdão, mas principalmente a tendência que a gente vai ver isso na economia. Realmente ter uma derrapada como a gente teve agora é uma coisa que chama atenção, mas eu acho que é muito mais impactante para as projeções e expectativas do mercado se isso for uma tendência mais estrutural e realmente a gente começar a ver uma queda de juros mais, desculpa, uma queda de atividade mais significativa aqui no Brasil. Fechado, boa. Bom, semana importante no que se refere a balanços de empresas americanas e a gente está falando de Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla, Netflix, lembrando que dependendo dos resultados que esses balanços trimestrais trazem, eles podem inclusive mexer com bolsa, né, Ítalo, dependendo aí do quanto a empresa tiver algum impacto, tanto positivo como negativo, né? Sim, com certeza. Assim, de forma geral, quando a gente tem a divulgação do balanço de uma grande empresa, principalmente quando é uma divulgação surpreendente, tanto para cima ou para baixo, vamos supor que uma empresa divulga um lucro muito acima do projetado pelo mercado. O que acontece é que os investidores atualizam as projeções de lucros para essa empresa, o que é o valor justo para essa companhia, por exemplo, se o resultado do lucro vier muito acima, isso leva a uma revisão de expectativas de lucro, possivelmente revisões de dividendos que serão pagos por ação dessa empresa, isso gera uma valorização dos papéis dessas companhias. Como essas empresas que essa semana vamos divulgar são empresas que têm um peso no balanço dos índices americanos muito grandes, elas podem sim impactar as bolsas americanas, dependendo se os resultados realmente saírem muito das estimativas dos investidores. Então, se a gente tiver resultados muito surpreendentes, essas empresas podem sim, primeiro, elas mesmas puxarem os índices para cima e também elas podem ser uma indicação de uma tendência mais positiva para aquele determinado setor. Por exemplo, a semana a gente tem divulgação de vários balanços de bancos nos Estados Unidos, principalmente grandes bancos. Se todos eles tiverem um resultado muito acima, isso pode se reverberar até para os bancos menores e, então, retroalimentar esse movimento que eles mesmos vão gerar. Boa! Bom, na semana passada, quem acompanha aqui todos os episódios de terça que a gente fala de mercado, a Sabrina trouxe um pouco de uma contextualização da reforma tributária, explicou o que passou pelo Congresso, os próximos passos, as possibilidades ainda de mudanças no texto, de adicionar emendas e por aí vai. Aí, o que eu queria ver com você é que se discute uma próxima etapa da reforma que pode falar de taxação de investimentos como fundos exclusivos e dividendos, hein? Porque a Sabrina trouxe um pouco do impacto indireto que a reforma pode trazer nos investimentos, mas essa nova discussão, ela já está muito quente ou é só uma possibilidade, hein, Ítalo? Ótima pergunta. Acho que primeiro dando um update também de como está caminhando a PEC que foi aprovada na Câmara, ela agora subiu para a discussão do Senado, mas como o Senado está no momento ali de paralisação das atividades, o assunto deu uma esfriada até o Senado voltar às atividades e colocar essa pauta realmente para a discussão. De forma geral, inicialmente a PEC que foi aprovada na Câmara no último dia 6 e que seguiu exatamente para o Senado, ela foca na tributação sobre o consumo e não menciona tanto temas de interesse do investidor como tributação de dividendos distribuídos por empresas, fundos imobiliários, que são atualmente isentos de imposto em ano. Mas essa questão não está necessariamente superada. A expectativa do mercado, inclusive já sinalizada por alguns membros do Ministério da Fazenda, é que isso, como você mencionou, fique por uma segunda etapa, onde vai ser discutido principalmente a alteração da tributação sobre renda, que pega exatamente esse tipo de ativos financeiros. Então a expectativa pelo Ministério da Fazenda é que isso comece a ser discutido um pouco mais para o segundo semestre. Agora, segundo semestre, mas um pouco mais para o final dele. Eu acho que provavelmente o governo deve focar em aprovar essa primeira parte que a gente está discutindo, que é exatamente a discussão da PEC, que foca ali muito na parte de consumo, a discussão da possibilidade da junção, do ICMS, de vários impostos no imposto só, que seria o IVA. Mas, ao longo do segundo semestre, a tributação sobre a renda, que é onde pega exatamente esse tipo de ativos, deve começar a acontecer e a gente deve ver, sim, esse assunto ser debatido. Lembrando que em 2021 o governo Bolsonaro chegou a discutir de forma mais forte a tributação sobre alguns ativos financeiros, que já são atualmente isentos, mas a reforma acabou não indo para frente naquele momento. Então a tendência é que a gente, inclusive, caso seja discutido ao longo do segundo semestre, seja um pouco em linha do que foi discutido há dois anos atrás. Certo. Vamos acompanhando. E para essa semana, além do que a gente já conversou aqui, teve esses resultados de PIB, tem aí os balanços de grandes empresas que vêm ao longo dos próximos dias, o que mais tem de importante na agenda da semana para quem está nos acompanhando? Vamos começar com o mercado internacional. Na segunda-feira, tivemos a reunião entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 na Índia, também a cúpula de líderes da União Europeia e da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, que é um ponto importante visto todas as discussões que estão acontecendo sobre a possibilidade do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Na terça, tem a divulgação nos Estados Unidos da vendas do varejo e produção industrial. Quarta-feira, o CPI, que é o índice de preço de consumo da zona do euro e do Reino Unido. Na quinta, o índice de confiança do consumidor da zona do euro. E na sexta, vendas do varejo e do Reino Unido. Então, no mercado internacional, bastante indicadores serão divulgados na semana. No mercado local, a agenda já está um pouco mais vazia. E elas foram quase todas concentradas, na verdade, na segunda-feira. Os principais pontos da agenda local ocorreram todos nessa segunda. Tivemos a divulgação do IGP 10 de julho. Ele apresentou um recuo de 1,10%. O IBC-BR, como a gente já mencionou, que recuou 2%. E na segunda, também tivemos a participação do diretor de política econômica, o Diogo Kugili, em uma live falando sobre política monetária. Para o resto da semana, não tem nenhum grande indicador que mereça um destaque significativo. Como eu mencionei, os principais pontos foram todos concentrados na segunda-feira e já foram todos divulgados. Muito bom, Ítalo. Obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente se encontra numa próxima. Nada, obrigado. Eu, pelo convite, é sempre um grande prazer estar aqui contigo, Renato. Boa semana para você. A gente também, pessoal. Boa semana para você, Renato, e todos que nos escutaram. Obrigada, Ítalo, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente volta na quinta-feira para falar mais de planejamento financeiro. E tem toda essa agenda que o Ítalo trouxe para vocês ficarem de olho ao longo da semana. Até lá. Eva! E até lá. E aí E aí